Dia 25 de abril de 2018, 20 e 30, estou aqui agora na pracinha de Campo Grande, encerrando as atividades, olha a pracinha de Campo Grande, as empresas, as farmácias trabalhando, estou aqui agora no Inácio Pavese, estamos aqui agora assistindo o jogo do Vitória vs Corinthians, estamos torcendo para o Vitória ganhar e para o Corinthians perder, e o Corinthians perdendo o Lula vai ficar mais triste, vem, ó, ei, ô Toninho, Toninho, eu estou agora aqui, estou agora aqui no Inácio Pavese, assistindo o jogo do Corinthians, torcendo para o Vitória ganhar, e aí o Corinthians do Lula vai ficar mais triste ainda, preso, ele está preso entre quatro paredes, e o Corinthians perdendo melhor ainda, né? O Corinthians perdendo ele vai ficar mais triste ainda do que ele merece, ladrão, safado, cachorro. A safado não é um loja brasileiro, saiu no jornal onde a prisão dele fosse 300 mil por lei. Isso, e nós estamos pagando a conta, e ó, hein, além da gente pagar a conta, o Supremo está lá trabalhando só para ele, tem mais de 10 mil processos, e o Supremo lá só Lula, Lula pra cá, Lula pra lá, Lula pra cá Neto Aninho Vou encerrar a gravação Pode encerrar essa porra Não vou botar vocês no Youtube não Bota não O país que eu quero É que o preso não custe 300 mil por mês Fala igual na Rede Globo O país que eu quero Que eu não quero Eu quero o país que tem O presidiário, o presidente Ah, tá certo Qual o país que você quer E o que você não quer Eu quero o país que eu quero Que o Detran Manda As multas Pra gente recorrer E eu vou pagar Coisa que eu não Foi eu que Depois que todo mundo O que eu quero agora Sabe o que eu quero Brama gelada Melhor é pra fazer Hey